EURODÓLAR ENTRA DIÁRIO Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental, com vista ao nosso dilema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao EURODÓLAR. O EURODÓLAR continua aqui assim agarrado à volta dos 1,05. Ontem fiquei realmente de alguma forma admirado, não houve tanta volatilidade como em princípio poderia eventualmente acontecer depois do acordo de cessar fogo. Poderia dar aqui assim um boost ao EURODÓLAR. Tal não aconteceu, manteve-se por aqui. Nem as minutas da Reserva Federal também, um pouco, digamos, menos óquisto do que o esperado, acabaram também por dar aqui um grande movimento, uma grande volatilidade ao EURODÓLAR, que se manteve aqui assim então ontem entre os tais 1,0425, quase logo no início da sessão, até aos 1,0544, que foi atingido mais ou menos quando houve algum alívio das tensões, com a tal situação do acordo de cessar fogo entre Israel e o Hezbollah. Hoje vamos ter mais um dia, de alguma forma, bastante nervoso, em princípio, com os dados norte-americanos, muitos dados norte-americanos, e o último dia a sério da negociação nos Estados Unidos, já que amanhã será o Thanksgiving Day, na sexta-feira o Black Friday, e os mercados amanhã estarão fechados, e na sexta-feira estarão, digamos, a meio gás, e por isso hoje é, de facto, o último dia de negociação nos Estados Unidos, mas com maior assertividade. Vamos ter a confirmação do PIB, nos 2,8%, espera-se, vamos ter os números dos novos pedidos de subsídio de desemprego semanais, vamos ter as encomendas dos bens duradouros, mas, de facto, o que o mercado está mais à espera é mesmo o Core PC Price Index, ou seja, a medida preferida do FED. Em princípio, 0,3% é o que o mercado está a apontar, na medida mensal, com a medida anual nos 2,7%. Em princípio, se sair tudo deste, consoante as previsões estão a apontar, provavelmente vamos continuar com o mesmo tipo de padrão que temos tido até agora na negociação do Eurodólar. Por outro lado, alguma leitura da inflação acima do esperado trará, certamente, uma pressão no Eurodólar, ou seja, um Core PC Price Index, os tais 0,3%, imaginemos que saia 0,4%, provavelmente este movimento descendente irá ser acelerado, irá ser certamente acelerado. Já o contrário também poderá acontecer, ou seja, imaginemos os tais 0,2% ou 0,1%, provavelmente poderemos ver também aqui assim a continuação desta correção que temos vindo a ver durante os últimos dias, por assim dizer. Eu, sinceramente, não acredito que haja um grande movimento com este Core PC Price Index. Mais uma vez, por aquilo que já disse anteriormente, vamos ter ainda mais dados importantes como os do emprego antes da próxima reunião da Reserva Federal, o que poderá, digamos, deixar o mercado um pouco contido aqui. A tendência do Eurodólar definitivamente continua a ser a descendente, não há grandes razões para alterar essa situação. Pelo lado do dólar, vemos um Fed mais cauteloso, vemos uma política, a política da próxima administração mais apertada e, portanto, poder continuar a privilegiar o dólar. E, por outro lado, o Euro continua, em termos de crescimento económico mais baixo, continua a necessitar de alguma ajuda por parte do Banco Central. E, por outro lado, temos as tais políticas proteccionistas norte-americanas que, provavelmente, ainda darão mais razões a um BCE mais... a ajudar, digamos, essa mesma economia continuando a cortar mais taxas. Bom, isso não é o que aconteceu, por exemplo, já esta manhã, em que esta manhã vimos novamente aqui o Eurodólar a subir para estes níveis, aqui assim, em cima deste máximo que está aqui à volta dos 0,530. Aliás, ele já ontem tinha vindo aqui aos tais 44, hoje veio aqui aos 40, tem vindo a testar esta área, a tal área que eu tenho vindo a referir, aqui assim, entre as médias móveis 21 e 55, do gráfico a 4 horas. De qualquer das formas, este movimento, por exemplo, aqui, foi originado por um... por palavras de Isabel Schnafel, eu sei que ela é bastante óquish dentro do Banco Central Europeu, mas que hoje, contrariamente a todos os que têm referido até agora, veio dizer que não vê muito espaço para a continuação de cortes de taxa de juros, para mais cortes de taxa de juros, exatamente porque está à espera de uma inflação, que está à espera que a inflação de serviços recue e o que não tem acontecido. Portanto, isso de imediato colocou logo os mercados que têm vindo a estar bastante dovis e com todos os membros do BCE que têm aparecido a colocarem-se mais dovis, pôr o mercado um pouco em sentido, passo a expressão, e daí esta repentina subida aqui assim nos... do euro-dólar. Eu não continuo muito convencido disto, eu vejo... neste momento prevejo mais alguns problemas para o euro, nomeadamente quando olho para o diferencial de taxas a 10 anos entre a dívida alemã e a dívida francesa, isto é um gráfico mensal, e quando vemos isto no gráfico mensal o que nós vemos é, mais uma vez, subir, a distanciar-se rapidamente e em força as ilhas francesas face às ilhas alemãs, que estão, como vemos por aqui, em níveis de 2012. Portanto, já estamos a níveis de 2012. 2012 é a tal crise da dívida europeia e isto tem a ver com a situação política francesa em que Barnier vai tentar fazer passar o seu orçamento e se isso não acontecer, vamos ter mais uma vez aqui uma crise em França, o que coloca mais pressões sobre o euro, desculpem, portanto, neste caso, ao fazer pressões sobre o euro, obviamente que é o euro dólar em alta e, portanto, por todas essas razões, eu tenho muito mais, continuo muito mais bearish para o euro dólar do que propriamente bullies para o euro dólar. Bom, mas já me estou a alongar muito, vamos aqui ao nosso dia. O nosso dia, eu continuo aqui a ver esta tal área, aqui um 05, um 0540, que tinha referido, já que tenho vindo a referir desde o início da semana. Portanto, vejo aqui a possibilidade de vermos a continuação deste teste. O testar desta área que temos vindo a observar provavelmente vai colocar o euro dólar com um objetivo em torno dos 1,06 e aí sim mais força, provavelmente, para virem aqui assim acontecer alguns vendedores a aparecer do euro dólar com mais força para voltar a esta tal tendência descendente que o euro dólar tem vindo a ter. Portanto, eu para o dia de hoje vou olhar, então, para os tais máximos de ontem e de hoje. Portanto, aqui à volta dos 1,0540, acima ligeiramente desta linha que estamos aqui assim nos 1,0530, dado logo por este máximo. Abaixo, o que nós, o que eu olharei, mas, tal como eu costumo dizer, é apenas a minha maneira de ver o mercado, não é nenhuma recomendação de investimento, mas eu olho para este suporte a 1,0474, 1,0475, que temos aqui um novo suporte depois um pouco mais abaixo, em torno dos 1,0455. Este suporte é uma primeira área de suporte relativamente forte, para já, para o dia de hoje. Se quebrada, então, vamos provavelmente para ver este novo suporte, entretanto, este novo não, este suporte mais do mínimo da semana, que está aqui nos 1,0426. Portanto, ou 1,0425, à volta disso. Portanto, estamos a falar de que precisamos de romper este 1,0425, ou este, precisamos de romper este suporte, ou esta resistência, a 1,066, para, então, vermos aqui qualquer coisa de muito diferente. De outra forma, vamos continuar a ver, provavelmente, o Eurodólar em consolidação, provavelmente, mesmo, entre estes tais novos máximos, aqui à volta, ligeiramente acima desta nossa resistência, ou seja, aqui nos 1,0540, e o suporte, aqui este suporte intermédio, aqui à volta de 1,0450. Portanto, mais uma vez, aqui assim, nesta área, será a área de negociação, provavelmente, para o dia de hoje, a não ser que alguma coisa, de facto, vá alterar este panorama para já. Bom, e para hoje é tudo, desejo a todos bons negócios, o resto de um bom dia, e amanhã voltarei para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!